Música Cara, acabei de ser atacado por alguma coisa no meio da noite Nossa, matou meu Iguanodon Megalossauro, mano, matando tudo Nossa, mano Meu Deus, um Megalossauro nível alto, cara Eu tava aqui parado Olha aí como é perigoso a parada E não resolveu o problema ainda, hein Cara, tá matando tudo Nossa, galera, perdi tudo Eu tava fazendo a sela do Yarkalo Cara, que perigoso Olha o dano que o Megalossauro dá Eu nem sei se é um Megalossauro selvagem, tá Meu Deus, cara Eu tava crente que a gente ia ganhar essa A luta tá rolando ainda, hein Nem sei o que sobrou, meu Só o escorpião Meu Deus, que tragédia O jogo é muito cruel, galera Apareceu do nada um Megalossauro E eu tô pesado ainda por cima agora Eu tava... Veio no pior momento possível, galera Eu tinha pegado tudo de dentro do touro Fiz a sela Fiz a sela Ia colocar no touro E aí veio o ataque do Megalossauro Nem sei o que aconteceu Vamos lá ver E o pior Tá amanhecendo agora Os bichos sobreviveram A gente perdeu muito bicho Mataram aqui o Megalossauro, galera E sobreviveu só Sobreviveram só os ravagens, galera Os ravagens sobreviveram todos Eu perdi os dois touros Ou seja, foi pura perda de tempo ali E perdi o Igonodonte Que é minha montaria E agora eu volto a não ter montaria nenhuma E aí eu fiz a sela Do touro à toa Pelo menos os ravagens ficaram E sendo que um ficou arregaçado aqui Olha esse Pô, galera É brabo, hein O arque é brabeza Vamos ver quem matou aí o Megalossauro Ó, carne nobre Esse aqui ficou totalmente arregaçado Pô, galera É brabo, hein Eu devia ter lembrado Que essa praia é da Megalossauro Eu devia ter ficado ali onde eu tava Ali em cima não tem Dano de combate Pô, acabei que eu tô voltando pra casa Um pouquinho mais forte De quando eu vim Porque eu fiquei ainda com o escorpião É... Mas eu perdi o Igonodonte Perdemos os Iacalus Perdemos tempo Tipo, nada do que a gente fez Meio que serviu E eu continuo, então Praticamente apenas com os ravagens Eu tava todo satisfeito aí Perdemos o Raptor, galera 130... 100 e... Gera nível alto 140 e pouco Por aí Foi muito ruim isso Muito, muito ruim O Megalossauro de noite é muito poderoso Muito forte E foi isso que rolou Bem, pior é que isso Era o início do vídeo Então eu vou iniciar o vídeo agora Salve, galera Beleza Lord Brian de volta aqui Com Ark Survival Evolved Iniciando mais um episódio Aqui na nossa série de PVP no mapa Ragnarok Jogando aqui no servidor do Patrick do canal Patrick Reset E... Não deu tempo nem de começar o vídeo Galera Eu terminei o outro vídeo No meio da noite Tava esperando amanhecer Eu... É... Tava fazendo a cela do Yakalo Que é aquele Touro selvagem E quando eu tava pesado E com a cela já feita Dentro aí do meu inventário Eu já ia colocar a cela no... No Yakalo E eu vi os passos se aproximando E meus animais foram atacados Por um... Megalossauro, galera Um Megalossauro aí Animal muito poderoso de noite Estava de noite, né E ele era nível alto Eu achei que a gente fosse dar conta fácil Porque eu tinha dois touros Quatro ravages O escorpião Dois iguanodontes Não, um iguanodonte só E ainda tinha Um raptor de nível alto Mas o Megalossauro matou Uma galera Matou aí o iguanodonte Matou o raptor de nível alto E matou os dois Yakalos E restou pra mim então O escorpião e os quatro ravages, galera Foi o que sobrou Agora eu fiquei nessa situação aqui, ó A gente tem que voltar pra casa Perdi minha montaria Que era o iguanodonte E... Eu tava voltando todo satisfeito Porque eu vim aqui só com Um iguanodonte e quatro ravages E tava voltando com mais um escorpião Mais um raptor E dois Yakalos Mas... O arco é isso, né, galera O arco é assim Nunca Você nunca tá tranquilo Ó, a vida desse aqui Ainda ficou baixa Ainda corre o risco De perder ele E tem um membro, galera Um jogador Que mora perto da minha casa Então a minha casa Tá um lugar perigoso, tá Não tá um lugar tranquilo Tá muito perigoso morar lá E agora eu vou ter que voltar a pé Ainda tem essa Vamos então voltar a pé Revolver na mão E vamos indo Você é muito bem-vindo Eu peço apenas o seu like aí Pra apoiar o canal Apoiar a série, tá Se inscreva aí No meu canal Nos meus três canais Eu tenho três canais aqui no YouTube Lorde Brian Conde Brian Que é esse aqui E eu ainda tenho o Lorde Simulator Você é muito bem-vindo nos três Se puder também me seguir no TikTok Lorde Brian Underline Channel É o endereço do meu TikTok Você é muito bem-vindo lá E vamos embora pro vídeo, galera Lembrando que esse servidor aqui É um servidor do Patrick Do canal Patrick E o reset Você tem que ser membro Jurássico do canal dele Pra jogar aqui Então dê uma passada lá O link tá na descrição do vídeo Dê uma passada lá no canal do Patrick Se inscreva Vire membro também Pra poder jogar aqui Né galera Estamos tentando então Voltar pra casa No modo Perigo, né Porque agora eu tô a pé E meus animais estão feridos E tem Um jogador aí Que Eu não sei que bicho que ele tem Eu sei que ele tem Um tigre 175 Já deve tá bem mais agora, né E Bicho muito forte Eu até acho que a gente mataria o tigre dele Com o exército que eu tava aqui Agora já não mata mais Então vamos tentar voltar pra casa Eu tenho duas opções Eu tenho a opção de voltar pra casa Pelo caminho Em que eu corro o risco de topar com o jogador E eu tenho Uma outra oportunidade de voltar pra casa Aqui por cima Mas aí galera A gente vai topar com esses bichos aí Já tô vendo uma hiena ali Vamos mandar ficarem parados aqui Deixa eu ver se essa hiena tá solitária, galera Se ela estiver solitária E parece que é o caso Deixa eu ver se eu domo ela Ai meu Deus O que que é isso? É dente de sabre A gente sabe que foi morto, galera Caraca Que susto Olha a hiena ali Vamos tentar Fazer carinho nela Não importa o nível dela, galera Ela tá sozinha Isso que é bom É raro encontrar uma hiena Ah, já Opa Acaricei A gente tem que ir embora A gente tem que fazer isso e ir embora Porque ela começa a perder Doma, né Vamos aqui, ó Botar aqui, ó Pra monitorar ela Ó, caiu pra 8,7 Doma chata Mas ela tá num lugar muito bom Agora Caramba, mas a Doma já tá caindo, mano Ih, já caiu Qual é o lance? É, eu acho que eu tô perto A gente tem que acariciar e se mandar Que Doma chata, cara Eu tinha que conseguir pegar uma dessa E levar pra dentro do meu terreno Porque o meu terreno é grande Aí deixa ela lá andando E tal E aí eu posso fazer isso com calma Ó, voltou zero Se ela resolver me atacar Eu tô ferrado Nível 45 É ruim Pronto Me afastei Deixa eu ver 12,6 Não está caindo É isso Tem que acariciar e sair vazado Bem, de qualquer forma Ela vai ser uma montaria boa Porque ela é muito rápida Então Mesmo sendo um nível baixo Ela é melhor do que nada Tá caindo Caramba, por que tá caindo, cara? Qual o lance que é caindo? Eu não entendo essa Doma Por que que a Doma cai, galera? Alguém sabe dizer? Escrevam aí nos comentários Será que é uma oportunidade muito boa Essa hiena, hein? Bem, galera Eu vou por aqui Vambora Torcer pra não ter nenhum animal absurdo, né? Susto, cara Vamos pegar esse caminho aqui sinistro Esse caminho aqui é muito sinistro Essa garganta aqui Spawna Ó, já tem um dente de sabre ali Que Galera, dá pra domar, hein? Vamos fazer o seguinte Couro Vibra Cadê, cadê, cadê Cadê Eu tenho no escorpião, acho Os bagulhos Vibra Pra fazer boleadeira Couro, fibra Falta pedra Vamos golear ele Ah, não Já veio Quatro Vamos ver se dá tempo Cai Cai Cai? Ele parece ser nível alto É nível 8, que possível Caiu Pronto, galera Agora Eu posso dar Domar ele Foi por pouco Quase que não deu tempo, hein? Carne nobre Eu não lembro Ah, foi É do Megalossauro Essa carne nobre Vamos deixar ele aqui Domando Vou mandar Todos Ataquei meu alvo Todos Bem, ele já vai servir Pra ser minha montaria Temos uma outra carne nobre Aqui Perfeito Vambora Lupou Ó, já estão ficando com a vida bem mais cheia Bem melhor Escorpião Vou contar com a vida cheiaça O que mais que falta Pra fazer outra boleadeira Falta Palha Tá aqui Pronto Tá aí Ali tem outro, galera Vou nele Cadê? Cadê? É cadente de sabre Cadê? Cadê ele, mano? Tá vindo Tá vindo Ih, esse é nível bar Ah, tá bom Tá bom Descartável Fazer número A gente vai pegando Botar aqui comida lá pra dentro dele Já vai ser suficiente Tá aí Nível 25 Isso é descartável pra caramba A hiena tá ali embaixo Escorpião Saúde Vamos lá, galera Sela de dente de sabre Vamos ver Dente de sabre Isso é de metal Não vai dar pra fazer aqui Vou ter que voltar a pé pra casa mesmo Tristeza Vamos aqui monitorar as domas Então Caraca, que nem começou Mas esse aqui é um nível razoável Vamos ver se tem alguma coisa aí no caminho De carne nobre Por exemplo, as argentaves da carne nobre É bem tranquilo de matar Esse é o caminho que a gente vai fazer pra voltar pra casa Não vai ser tão sinistro assim não Agora, lembrando que aqui nessa garganta Pode spawnar o Rex Alpha, né Olha ali, Rex Nossa, galera Rex seria ótimo Pena que eu perdi o Iguanodonte Vamos ver o nível dele 130, galera Eu preciso desse Rex Caraca Vamos voltar Não vai dar pra passar ali Tem um Rex 130 Preciso dele, hein Cara Bastava eu ter um Iguanodonte Eu domava aquele Rex Tão fácil Mas tão fácil Ou um Dente de Sabre Então acho que eu vou voltar pra casa Assim que eu domar esse Dente de Sabre Eu vou tentar voltar pra casa Tentar fazer a cela do Dente de Sabre Pra voltar aqui pra dar mais esse Rex Lembrando que tem um outro jogador aí na área, né Vamos ver o que tem pra cá Já vou com a bolhadeira na mão, hein Por enquanto Temos um caminho livre por aqui Vai dar Talvez dê pra voltar pra casa por aqui Vamos fazendo o teste aí Opa Tem um bagulho ali Caraca É o escorpião gigante Eita, galera É só monstrão nos caminhos, hein Deixa eu ver quantas flechas azuis me sobraram 27 Nem é tanta, hein A gente tá cercado pelos dois lados Tem coisa E a doma do Dente de Sabre É demorada, hein E esse cara vai ser minha montaria Quero muito domar esse aqui Vai ser minha Por enquanto é minha montaria, né Depois a gente tem que tentar arrumar Uma montaria melhor O Igonodonte é bom Mas o meu era nível baixo Vida ridícula Vida de 300 e pouco Morreu muito rápido Bem, galera Enquanto isso Eu vou tentar domar A Iena Vamos deixar eles aqui, ó Por que que a doma Regride? Eu não sei Já fugiu, não Vamos ver Por que que a doma Regride, cara Eu acho que não pode sair do Do campo, será? Vamos ver Fazer um teste aqui Encarecei Vamos andando junto Eu acho que tem que ficar junto, galera Acho que é isso Tem que ficar seguindo mesmo ela É o contrário do que eu tava fazendo Eu achava que eu tinha que acariciar E me mandar Ó, já dá Ah, então é bem mais tranquilo É bem mais fácil do que eu tava pensando É só ficar assim Atrás dela Ela não pode te ver Meu Deus Vai dar umas curvas aí Enjoadas Foi mais Se a gente conseguir domar essa Iena, galera Vai ser muito bom, hein Ela é melhor do que o Dente de Sábio Quem tá andando atrás de mim É um piteiro Tô um pouco nervoso com esses passos Vai, deixa rolar Vai, vai, vai A gente já tá quase 50% de doma Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo É só andar agachadinho, não tem muito problema Caramba Caramba, mas ela parece que quer 50 e tantos por cento Ai, meu Deus, não deu Vai, vai 70% A verdade é moleza Não é tão ruim Só manter a calma e rezar pra nada Spawnar aqui Caramba, ela já dá pra acariciar ela Bora, rápido Deu pra acariciar de novo 81 Pô, galera A gente vai domar uma Ienona aí Boa, hein E ela tava sozinha aqui Que é o mais interessante Vai ser uma excelente montaria Apesar de ser nível baixo Mas mesmo assim Ela deve ser boa Ó, 95% Quase Vai ser nossa Aí tem que fazer a cela dela É nossa Tá aí, galera E dá pra montar sem cela Olha isso Resolvido o nosso problema Total Totalmente Domou ali o dente de sabre Vamos aqui pegar o dente de sabre Caraca, olha a velocidade do bicho, mano Cara, você tá louco Excelente a Iena Agora nós temos aí um grupo de ravages Dente de sabre Só mamífero Só mamífero predador Carnívoros Vamos aqui, ó O dente de sabre Aqui já tomou Aqui já domou E aqui vai domar Aí a gente vai voltar pra casa Pela praia Que é mais seguro mesmo Mesmo que apareça o player Eu vou estar com uma escolta Agora bem grande E eu tô Uma montaria boa agora Agora sim Uma montaria Super decente Foi excelente ter entrado pra cá Vamos lá Dente de sabre Vamos lá Doma, cara Só falta você E aí, galera Eu vou tentar domar esse Rex E já vai dar pra fazer isso com a Iena Na verdade Eu já vou tentar domar o Rex Agora Assim que terminar de domar o dente de sabre Eu já tenho a Iena Já consigo Atirar, ó De cima da Iena E depois a gente consegue carne nobre aí Bem fácil Com essa galera Ó, domamos então O dente de sabre Vamos puxar essa galera aqui pra baixo Mais pra cá Assim, ó Então, ó São quatro ravagens Dois dentes de sabre E um escorpião Vou deixar eles Aqui no ataque em meu alvo Ataque em meu alvo A Iena Upou, galera Vamos ver como é que é a estamina dela A estamina dela Tá cocô Vamos subir essa estamina dela Já que ela vai ser minha montaria Precisa de estamina E Ela aguenta quanto de peso? Peso dela Bom Velocidade dela Fantástica Vamos ver se a gente consegue derrubar o Rex Galera O Rex já tá ali Lutando contra Argentavis Ó Boa nele Eita Não Já era Não Ficou Ficou ela, cara Foi Soltou Soltou Não entendi Qual foi o lance O Rex continua sendo atacado Pela Argentavis Vamos passar por aqui Caramba Agora eu tenho que atirar nele Pegou Vamos, vamos Corre, corre, corre Caraca Caraca, mano É muito mais difícil Do que eu pensei Eu tiro aqui É isso Agora é mais fácil Passar Passei Isso Boa Errei Errei Vamos lá Caraca É um Rex Muito Muito nível alto É muito forte Esse Rex Mais um tiro Só Meu Deus Contorna Contorna ele Isso Boa Temos o Olé O que Por onde você está indo Entrou na fuga Agora é só continuar Ih, caiu Ih, caiu Num lugar muito bom, galera Muito bom Mandar um Me sigam Deu Teve uma hora ali Que eu achei Que fosse dar ruim E vamos tentar Achar, galera Um Brontossauro Um Dipodoco Animal aí Que dá Carne nobre Finalmente Um Rex Nível alto Galera Nível alto A Hiena O Povo Vou botar pra ela Mais Stamina Olha o pulo dela Que absurdo Tá louco Por isso que o Patrick Fugia de mim Conseguia fugir De boa Vamos tentar Encontrar Um Brontossauro Eu acho que eu tinha visto Um pra cá A gente vai pra lá O Scorpion fica pra trás O Scorpion é mais lento Deixa eu ver se daqui Dá pra ver o Brontossauro É mais jogo Galera Voltar pra aquela região Por exemplo Argentavis Sobrou Argentavis Lar Argentavis Da Carne Nobre Vamos fazer isso Droga Travou ali Ô curva ruim Mano Caiu Bora Agora Agora que a gente tem Um Rex Pra domar Infelizmente A minha Poção da Cura Não está aqui comigo Talvez seja jogo Voltar pra casa Só pra pegar A Poção da Cura Lá vem eles Quatro Raveages Um Escorpião E dois Dentes de Sabre E teremos agora O nosso primeiro Dinossauro Carnívoro O Rex Se tudo der certo Não gosto de comemorar Antes do tempo Não Ali ele E aí galera Eu já vou botar Carne dentro dele E aí se eu arrumar Carne Nobre Eu boto também Mas vamos garantir Já Que ele já vá Domando Eu sei que Perde a efetividade Mas no PVP Às vezes você tem que Deixar a efetividade Pra lá Deixa aí Domando É o tempo Que a gente vai lá Ver se a gente consegue Uma Carne Nobre Aí E vou tentar chegar Na minha casa Aqui por cima Que aí eu pego A Poção da Da fome Olha aí A nossa Carne Nobre Aqui ó Tá aqui uma Tomando dano Tomando bastante dano Matamos Cadê Veio duas Carnes Nobres Vamos já botar Dentro do Rex Ué Caraca A Hiena Comeu tudo Mano Ah Porra Tá de brincadeira Hiena Comeu tudo Vamos deixar Carne dentro Da Hiena Porque pelo jeito Ela é faminta Vamos ver Vamos Essa coisa Come bem Vai ter que mexer Isso aqui Enquanto não encher Vem Vamos subir Cara Esse bicho é muito bom De velocidade Muito bom Muito roubadinha Muito roubadinha É o porro Tá mais estamina Galera Galera Hiena Vamos matar Essa daqui É pequenininha Acho que é até Da Carne Nobre Não sei Sai todo mundo Pra cima Da Hiena Tá morto Hieninha E eu já estou praticamente em casa Vamos pegar a poção da fome A gente vai domar rapidinho A gente vai domar rapidinho Esse Rex O que a gente tem aqui De criatura Mais uma Hiena Só que essa não é da Hiena Só que essa não é da Hiena Majestosa Olha aí Ele morreu Vamos pra casa Raptor Raptor Truscidado Truscidado Tô achando que eu já vou voltar Sozinho Galera Sem essa escota Vamos ver Aquilo ali Margentado Pra cá Que a gente tem que vir Tá aí A galera chegando Tá pulada aqui Na água já E isso aí Já é meu terreno Vambora Pronto Chegamos em casa Vamos ver aí Galera Se alguém tem carne nobre Aí Carne Não pegou carne nobre Gente de sabre Tem uma carne nobre Aqui Beleza Parece que a Hiena Realmente dá carne nobre Inclusive Esse aqui é o nível baixo Eu vou botar Depois a gente cuida disso Tome um pouco Com pressa Carne nobre Show Carne normal Olha o outro Dente de sabre Essa é a minha Hiena Tá aí Carne nobre Carne nobre Carne nobre Carne nobre E com isso aí Já vai rolar Já vai logo aqui Pegar a porção de fome Que eu fiz uma Vou deixar Todo esse negócio Que me deixa pesado Aqui E vamos voltar lá Rapidinho De Hiena Galera Só Só Hiena Eu não quero ter que ficar Olhando pra trás Pra ver se alguém Tá me seguindo Ou não Tá me seguindo Só que eu tô achando Que ficou algum bicho Pra trás Eu tô sentindo falta De um dente de sabre No caminho a gente vê Ó Tô vendo só um dente de sabre Ah, tá aqui Pronto Show Olha aí a diferença A gente abre o portão Scorpion também Acho que Não lembro se eu vi ele Fechar já aqui o portão Fechem os portões Parasauro Vamos rapidinho Com a Hiena Galera É muito tranquilo De explorar o mapa É muito seguro Olha como dura Essa estamina Acho que eu nem vou botar Mais estamina Ela é roubada Galera Vamos lá Vamos falar sério Essa Hiena é roubada Ela é pouco roubada Não, ela é muito roubada O Patrick se deu bem Zasco com ela Várias vezes contra mim Mas o animal é muito roubado Ela é estamina não baixa E essa é nível baixo Essa é uma Hiena ruim Olha essa velocidade Cara Olha essa Hiena é sacanagem O Patrick devia ter até vergonha Ele mesmo devia sugerir Que desinstalasse essa Hiena Eita Olha ali a Argentavis Vamos por aqui Tá aí o Rex E consome filho Consome e vira meu Olha aí Olha aí 31 39 47 Vou até subir aqui 47 54 60 62 Agora acabaram as Carnes Nobres 65 68 70 Tá indo de 2 em 2 3 em 3 Ele vai virar um Rex Muito troglodito 56 Argentavis ali Tem que tomar cuidado 91 94 96 99 Foi É meu Agora a gente tem um monstro Um monstrengo aqui Isso é ruim de roda galera Pra chegar na minha casa Vai ser meio complicado com ele Caraca Ele não tá conseguindo Me seguir aqui Vambora Sai bicho burro Tá bem ele Tá aí Rex Aço Nível 191 Muito bom Vem ele Vem o monstruoso Talvez seja até um bom nome Monstruoso Hiena upou galera Agora eu vou botar pra ela a vida Aí a estamina é infinita Vambora E é muito fácil conseguir uma hiena Ainda tem essa Não é uma doma complicada Eu achei que era E pra melhorar a gente ainda vai voltar de noite Começamos o episódio tomando um pau do megalossauro Mas acabou sendo um excelente episódio pra mim Vamos lá Aqui é quente Aqui é muito quente Vem ele Vamos lá Vamos lá Rex E tá aí Tá em casa Nada mais pode acontecer com ele Pena que a gente não tem muito terreno Plano pra guardar os bichos Mesmo essa área grande aí Ela é meio apertada Vamos guardar a hiena aqui dentro Trazer os bichos né galera A hiena já vai ficar aqui sempre na porta de casa De frente pra rua Ela é montaria Os outros animais Ó o escorpião também tá aqui Tá aí a escolta Galerinha cheia de dentes Então tá aqui Três ravages O dente de sabre Ainda ficou faltando aqui O dente de sabre ali Mais um ravage Esse aqui ó É o nível alto Então vou botar aqui pra ele Galera Eu vou ser A montaria vai ser a hiena Então esse aqui vai ser foco em Dano Botaria um pouquinho de estamina Vou botar Vai que a hiena morre Ele tem que servir um pouco também Como montaria Tem três estamina Agora eu boto mais saúde Saúde Caramba Por que que ele não me segue Tá vindo Pronto galera Tá aí Os animais De pequeno porte Ficam guardados Do lado da casa O poderoso Rex Vamos ver aí Quanto ele tem Ele tem Já vem com seis mil De vida Vou botar mais vida Pra ele já Vai subir pra quanto É um macho Ações Mudar nome Esse é o monstruoso O monstruoso Chegou Vou fazer ele me seguir Quero guardar ele mais aqui Porque aqui tem mais espaço Aqui temos mais espaço Deixar ele aqui Tá bom aí Pensando em depois Realmente murar essa área Pra eles não ficarem caindo lá embaixo E temos aqui o nosso Moshops Que tá aí Trabalhando Peso Vida Vou pegar aqui O narcótico Vou pegar fibra Palha Vibra Madeira Vou pegar tudo isso aí Que importa Deixa ele continuar trabalhando aí Continue fazendo seu ótimo trabalho E é isso galera Vamos aqui Guardar as coisas E muito obrigado aí Por terem assistido Não se esqueçam De deixar aquele likezão A série tá ficando boa hein Lembrando Servidor tá mais ou menos No início Então se você quer jogar aqui O melhor momento é Quando a galera ainda tá mais no começo Então venha Tem que virar membro do canal Patrick Reset Olha aí o logo marca do canal Link Veja se tá inscrito nos meus três canais Eu tenho o canal do Lord Brian Esse aqui é o Conde Brian E eu ainda tenho o canal Lord Simulator Me siga no Tik Tok Tá Lord Brian Underline Channel É o meu Tik Tok Olha aí a imagem O link tá na descrição do vídeo E se você quer montar um PC Pra poder instalar mods Jogar os jogos que eu jogo Jogar Da forma que eu jogo As especificações Do meu PC Estão aí na descrição do vídeo Com link pra compra E a dica quente aí Do meu headset Que eu já tenho ele Há mais de três anos Quase quatro Nunca deu defeito A qualidade do som é boa Tanto pra escutar Quanto pra falar E ele custa Em torno de cem reais Galera O mouse gamer E o teclado gamer Tudo aí na descrição do vídeo Dá uma conferida Checa lá o preço Até a próxima E valeu Fui Tchau 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 Tchau